Olá minhas amigas, olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos de volta. Eu sou o Dom, vamos para mais uma videoaula. Você que investe para longo prazo, faz swing trade, day trade. É o fechamento do nosso mercado. Nosso mercado no gráfico diário continua andando de lado. Mais uma vez, tentamos romper o topo e não conseguimos. Voltamos para o movimento de andar de lado. Olha o mercado nos 60 minutos, fazendo correção, rapaz. Olha aqui os 5 minutos para quem operou na venda aqui, foi dinheiro no bolsito. Dá atenção, se você vê o mercado fazendo esse movimento para baixo, vê o mini dólar fazendo o movimento contrário, são as correlações. Fique por aqui que você aprende um pouco mais a cada dia. Vamos dar uma olhada nas nossas ações e ver se encontramos na tela boas operações. Que bom que você está por aqui, deixe logo o seu like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Clique no sino, marque todas. Assim você não perde o nosso conteúdo. Atenção, esse conteúdo nunca é uma recomendação de compra ou de venda, de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. Vamos juntos? É aula. Olha a dona Oi, rapaz. Mas perdendo o 0,9089 para baixo, acompanhe o vídeo até o final, porque você não perde nada e aprende um pouco mais a cada dia. Se minha aula continua, perdeu o caixotão para baixo. O que você pode perceber aqui nas ações? Olha, candle vermelho para baixo, candle vermelho para baixo, candle vermelho para baixo, candle vermelho para baixo. O que o índice está fazendo agora? Correção. O índice é uma cesta de ativo, não é um ativo. Se você quer aprender a operar o mini índice, precisa entender as correlações com os papéis de maior relevância no mercado para ficar de olho e operar corretamente o mini índice, também o mini dólar. Vamos direto aos percentuais do dia. O nosso mercado devolvendo mais ainda positivo, 0,14 dólar para baixo, 0,70. Bitcoin correção, esmal levemente positivo e fix fazendo correção. Bid 11, 5,23. Pets, 4,90. Totos, 3,11. Para baixo, cash 3, 2,54. Via, 2,67. Petri, 2,04. Dá um pause, faz um print, anota tudo. Papel rompendo o topo, opera o pessoal da ponta comprada. Papel perdendo fundo, domb3.com.br. Lá tem conteúdo para você aprender a operar o mercado para cima e para baixo. Assim você é positivo nas duas pontas. Preste atenção no mercado, principalmente essa semana, com eventos externos que podem sacudir o mercado. Se você está muito posicionado, proteja-se nas suas posições, tá ok? Vamos voltar agora para o nosso gráfico e começar o nosso vídeo de hoje por Totos. Um dos papéis que estão em destaque positivo hoje. Retestou o fundo, a gente deu aula, colocou linha 2834. Se você está na operação, cuidar da operação, também rompeu uma LTB. É sempre importante aprender a ler o gráfico. Mesmo você que investe a longo prazo, precisa conhecer os padrões do mercado para não bater na compra ou na venda na hora errada. Tem uma boa notícia para você. Esse é o mês de aniversário do canal e quem fizer a mentoria esse mês, esse número, WhatsApp, mensagem de texto, valor 250 reais. Vai direto para o canal de operadores do Telegram. Hoje, logo na parte da manhã, a maioria do grupo bateu a meta. Está positivo no índice. Para você que não está conseguindo alcançar seus resultados, um excelente começo. Invista em você, me chame, são poucas vagas. Valor, 250 reais e o grupo de operadores que custa 100 reais por mês. Sai de graça para você nesse mês de aniversário. Corre, não perde sua vaga. B-Pan 4, a pedido de vocês, o papel continua dentro do caixote. Nada a fazer no papel. Cielo, outro papel muito difícil, com topo recusado. Papel em zig-zag nesse ponto de guerra. Agora é aguardar. Pets, esse é outro papel que se destacou no dia de hoje. Retestou um fundo no 60. E olha aí, para o alto, uma linda subida. Agora aguardar. Se você está na operação, cuida da operação. Home 3, mais um papel andando de lado, que a gente só observa. Papel de lado não tem nada para fazer. B-Pak 11, continua valendo o 24,54. Lupa 3, perdeu o caixotão para baixo. O amigo Dom avisa aqui dentro. Para quem faz swing 3 na ponta comprada, não tem operação. É aguardar o fim da correção. Agora, CVC B3, recusando topo e para baixo. E olha, se perde esse fundo aí, anota em 13,03. Acelera essa correção. L-W-S-A 3 por hora. A gente precisa aguardar. Papel que não está conseguindo romper o topo. Um papel com gráfico muito feio, nada técnico. Por hora agora, é aguardar. NTCO 3, 24,65. Quem está na operação está indo para o stop. Agora é aguardar uma próxima oportunidade. Metas e limites. Embraer na tela. Se perdeu 18,60. Quem está na venda vai apertar ainda mais, aumentar a mão e tentar empurrar o papel para o fundo com ainda mais força. Então, tenha operacional, metas e limites na leitura e na operação. B3 e SA3. O papel continua para o alto. O 14,84 continua valendo. O papel está muito bonito. É ter paciência. E RBR3. O amigo Dom avisou. Fez explosão. Se afastou da média de 21,60. E olha aqui. Buscou a média. Devolveu toda a explosão. Está fazendo correção. O que a gente faz agora? O que a gente faz é aguardar. Papel que faz perna de alta e explosão. A gente deixa a euforia passar. Deixa o mercado trazer o papel para a realidade. Fazer um sinal de retomada. E aí sim a gente opera o papel na ponta comprada ou vendida. Dentro da leitura e do operacional. Sem inventar nada. Aqui é aguardar. Eu sei que é chato. Muitos papéis em ponto de espera. Mas é melhor aguardar do que entrar no prejuízo. A dona Oi. Oi BR3. Olha aí. 0,90. O papel andando de lado aqui. Para quem opera no Day 3 amanhã nos 5 minutos. Vai aproveitar esse movimento aqui. Olha. Certeza. Para colocar dinheiro no bolseto. Se você não é dos 5 minutos do Day 3. Para você não muda nada. Precisa aguardar um sinal de retomada nesse papel. Que por hora não tem. Então tenha paciência. E olha. Eu vou falar com você mais uma vez. Não fique ouvindo oba-oba. Não fique ouvindo conversa. Preço segue lucro. Não é fato relevante que vai mudar a história da companhia. Eu sei que tem muita gente frustrada. Porque achou que com a saída do fato relevante. As coisas mudariam da noite para o dia. Não é assim. Acompanha aqui o canal. Porque aí você vai aprender de verdade. Viu. Por hora aqui pessoal do médio e longo prazo. É aguardar semi em 3. Aqui a gente faz o que? Amanhã esse papel já não está aqui. É só para fazer aquele final de aula. Quando o papel tem topos mais baixos. Fundos mais altos. E anda de lado num caixote. Você que é do swing trade. Principalmente da ponta comprada. Não bate na compra. Porque se perde o fundo do caixote. Você entra em prejuízo. A partir de amanhã temos um novo papel aqui. Coloca nos comentários. Qual o papel que você quer no local de SEMIN. Para a gente fazer um bom estudo. Preciso saber de você. Se é para colocar a scripto moeda de volta. Nos vídeos de abertura e fechamento. Se sim coloca nos comentários. Me deixa saber. Muito obrigado. Deixe o seu like. Se inscreva no canal. Eu sou o Dom. Até amanhã. 9h21 da manhã. Se Deus quiser.